Avançamos para outro assunto. A saga de Isabel dos Santos continua. Esta semana foram vasculhados o Eurobic e algumas empresas de consultoria. É uma saga que parece não ter que nem a vista. Bem, o que é que eu diria? Eu julgo que hoje há muito poucos angolanos, não sei se há algum, que ainda continua a olhar para este processo. Eu até não diria só sobre Isabel dos Santos, mas de uma forma geral, para familiares e próximos de José Eduardo dos Santos. Eu não sei se ainda haverá alguém que olhará para estes processos, se não como de facto aquilo que nós temos dito desde o início, que está aí a ser materializado uma agenda de perseguição e de vingança pessoal de quem manda hoje no país. Porque os exemplos são intermináveis. Eu muitas vezes rio-me porque assisto algumas conversas, alguns debates, já ouvi pessoas dizerem, por exemplo, olha, mas ela não pode reclamar porque o tempo do pai dela, ela era isto e era aquilo. Mas as pessoas esquecem-se de uma coisa, que este argumento aproxima-nos da barbárie, não é? Porque se a Isabel dos Santos e os filhos de José Eduardo dos Santos devem ser penalizados, porque ao tempo do pai não faziam a ideia, então, quer dizer, nós estamos no fundo a legitimar a barbárie, porque eu parto do princípio de que as pessoas tenham as responsabilidades que eventualmente possam ter, e aquilo que, no fundo, também, do ponto de vista teórico, defende o Estado, não é o tal nos Estados, as tais leis que nos regulam, que as pessoas merecem a tratamento justo, do ponto de vista legal, não é? Se o argumento for, não, ela não pôde falar porque o tempo do pai fazia e desfazia. Bem, então, é preciso esquecermos a lei, não é preciso evocarmos lei nem qualquer coisa minamente parecida, não é? Preciso dizer-se, assumir-se claramente que é uma questão política a todos os níveis e não se fala do lei, não é? Porque o que está-se a passar já está, já ultrapassou os limites de toda a vergonha. Eu não sou daqueles que pensam, até por conta da perspectiva política que se decidiu seguir para se tratar desses assuntos, se o caminho é de responsabilização, tem que ser de responsabilização no quadro daquilo que está apostolado, no quadro das normas, e não porque o tempo do pai foi ao bem. Até porque é que um exercício, se assim se pode dizer, académico, que nós podemos fazer à volta disso, que é tão simples quanto o seguinte. Eu não sei quantos angolanos existirão, porque as pessoas dizem, mas o tempo do pai não criticou, o tempo do pai não fez isso e aquilo. Eu pergunto-me, quantos angolanos, de ponto de vista... Eu não preciso tentar fazer um exercício de introspação, não é? Quantos angolanos ou quantos seres humanos existirão? Que, nas circunstâncias dos filhos de José Eduardo Santos, poderiam criticar o pai. Não é? Porque o quanto as pessoas dizem, mas é o tempo do pai, e aí, mas a pergunta é só o que é. Mas será que a Soli, se a Soli fosse filha do presidente José Eduardo Santos, relativamente aos erros que o pai terá cometido, a Soli teria criticado publicamente? Aquelas pessoas que dizem, o tempo do pai, teriam feito, teriam criticado os pais? Naquelas circunstâncias, teriam criticado? A questão não é esta. O problema do fundo que se coloca aqui é aquilo que nós temos estado a dizer. O grande problema foi a longevidade do poder. A ver, porque é muito difícil nós encontrarmos na história da humanidade exemplos de pessoas que ficaram tanto tempo no poder, não é? E no caso do ex-presidente foram cerca de 40 anos. Nas circunstâncias que nós conhecemos em Angola, sem que se tenham cometido erros crassos, incluindo alguns daqueles que nós conhecemos, que José Eduardo Santos cometeu. Mas os seus próximos e os seus familiares e etc., se tiverem de ser penalizados, tem que ser com base na lei. A responsabilização tem de ser individualizada, independentemente do que o pai tenha feito ou deixado de fazer, e estritamente com base na lei. Nós já ouvimos. Existe alguém em Angola que sabe? Preciso que Isabel Santos venha a Angola, por exemplo? Não, porque não existe justiça em Angola, se eu lhe. Eu ouço muitas vezes, até o presidente já disse, mas se for então que vá responder a justiça. Não existe justiça em Angola. Há algum angolano que divide isso? Que nós, que existe instituições... Mas então, há mesmo algum angolano que acredite que em Angola existe instituições sérias, particularmente para tratar casas com este nível de sensibilidade. Alguém pode mesmo dizer, de sã consciência, dizer isso publicamente? Eu acho que não. Não é? Repara no seguinte, só bem. Algum angolano sabe quanto dinheiro Isabel Santos terá tirado dos cofres do Estado? Ou pelo menos que... Porque, repara, nós sabemos há um milhão e meio de processos, mas eu não sei se existirá alguém, não sei se existirá algum documento público que nos tenha dito o total dos dinheiros que são reclamados pelo Estado. Vamos fazer contas. O Estado já ficou com a Unitel. Quanto é que vale a Unitel? Dois, três dias depois, uma semanita depois, uma tal de José, José Eduardo, Isabel José Eduardo, penso que foi assim, não é? Não sabemos quem é esta cidadã, viu as contas apreendidas e tudo, mais de mil milhões. Mas é isso que o Estado está reclamando Isabel Santos. Foi este dinheiro que Isabel Santos tirou. E, para além de tudo o resto, nós estamos a falar da Unitel, que foi nacionalizada, Isabel de Santos tem todos os outros ativos, não é? Nas mãos do Estado, não é? BFA, PIC, não é? O negócio da distribuição e tudo e mais alguma coisa. Mas então, afinal, conta que esta senhora é um outro Estado. Portanto, este processo não é de pena. De tal forma ridículo que... Olha, repara, é só para se ter ideia que até algumas sensibilidades, algumas figuras que de princípio se mostraram, digamos, muito entusiastas do justicialismo lorencista. Eu estou ali aqui a lembrar, por exemplo, do jornalista Rafael Marques, o reputadíssimo jornalista, que foi agora recentemente aos Estados Unidos a dizer que, de facto, o presidente João Aranjo está a perseguir os filhos e os próximos de José de Altexandres. Nós estamos a dizer isso há muito tempo, não é? Mas quando nós temos segmentos que, numa certa altura, mostraram-se, digamos, mais apoiantes de toda esta farsa, não é? E agora vão-se dar de conta, e estamos a falar de setores que foram muito críticos até a José de Altexandres, essa é a prova mais paradigmática de que tudo isto é uma brincadeira, não é? Porque eu dei aqui este exemplo, José de Altexandres, e falava aqui da questão da família. O mesmo disso, por exemplo, é a relação ao filho varão de José de Altexandres. Nós estamos todos lembrados dos factos que foram, que ressurgiram por altura do falecimento do pai, quando se instalou aquela confusão, se poderia ou não poderia sair, se poderia ter acesso aos passaportes ou não. A verdade é que, e esta informação é de domínio público, houve um tribunal que em 2019 levantou as medidas de equação, portanto, os réus do processo 500 milhões, para além do termo de identidade de residência, todas as outras medidas de equação foram levantadas. Mas, o mesmo tribunal que tomou essa decisão não devolve os documentos. Então, é possível dizer-se que, de justiça, de instituições, e ainda um bocado, pronto, talvez não sei se me questionei sobre isso, mas temos outros exemplos todos. Não é? Portanto, não há, efetivamente, justiça. Este caso de Isabel dos Santos até já cheira mal. Eu acredito que a maioria esmagadora visão do lado não duvida disso. É evidente que, pronto, há muita gente que eu compreendo que prefere não pronunciar-se, prefere não dizer, mas que, independentemente de gostarmos ou não, o que está aqui em causa é o primado da lei. E, diga-se, em a ponta verdade, esta família não tem sido tratada, não tem sido tratada nos marcos da lei. E são milhões e milhões e milhões de exemplos que são públicos. Quando nós estamos a falar de um tribunal que está atrás de uma figura da dimensão de Isabel dos Santos e tem a capacidade de escrever Isabel José Eduardo, isso é o reflexo da ansia, não é? Da vingança, não é? Quer dizer, não se olhe a menos, não é? Isto, infelizmente, acho que toda a gente já percebeu que não está a levar o país a lado nenhum. É uma pena, não é? É uma pena porque está a destruir-se muito capital. Está a destruir-se muito capital. Não é assim que se faz destruição criativa, não é? Portanto, que as pessoas enganaram-se rotundamente e também não era muito espetável que assim não fosse, porque lá está. Quando se tem, quando se chega ao poder com uma agenda priorística por aquilo que se está a ver de uma abordagem selativa destes processos, de uma perseguição direcionada, é muito difícil fazer-se país. Até porque nós estamos aqui a falar de uma situação que, em termos estritamente teóricos, pode propiciar aqui uma espécie de um círculo complicado que sem fim, não é? Porque se hoje se diz que, como já ouvi muita gente dizer, olha, o tempo do pai era a ideia, isto também podemos eventualmente dizer isso daqui a 5, 6, 10 anos. Não é? E depois, pronto, e o país vai andando assim e sem fim à vista e não se faz país.